E agora sim, estamos na estrada, saindo de Chosmalau, sentido puta ranqueu, sentido puta ranqueu, então bora lá, tchau Chosmalau, muito obrigada pela corrida, é isso aí, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Aí galera, chegamos em puta ranqueu, e a gente vai fazer um almoço aqui agora, vou procurar um lugarzinho, tranquilo. Bastante, olha galera, olha as árvores, o vento está muito forte, muito, muito. Na estrada o motorhome não passava de 60, gente, e balançando bastante, viu? Achamos uma pracinha aqui, e aqui mesmo que nós vamos parar, para fazer o almoço. A gente só está dando um retorno aqui, retorno não, um contorno na praça, para a gente parar em frente ao parquinho. Muito bem, já almoçamos, Lorena já brincou no parque, agora seguimos. Daí a gente está vindo para abastecer, olha a situação. Tem na cidade próxima. Tem. Rapaz, ainda bem que tem um pouquinho de diesel, hein? Porque olha aí. Achamos aqui um posto de gasolina, mas agora é rezar para ver se tem diesel, porque pelo que eu olhei aqui, algumas pessoas deixaram recado no aplicativo, que horas tem diesel, horas não. Vamos ver. Olha o tamanho do posto. Muito pequenininho. Ae galera, achamos um postinho aqui perdido no meio do nada, e agora a gente está trocando aqui de província, vou mostrar para vocês aqui, ó. Pois é, então agora vamos entrar em Mendoza. Mais uma província. Cara, é aqui, olha o lugarzinho, não tem nada aqui. Não tem nada, no meio do nada. É incrível como as pessoas moram em lugares assim, né? Muito legal, muito diferente. Pois é galera, a gente encontrou aqui com o casal de outras áreas, e aí deu um probleminha aqui na câmera deles aqui, da moto. E os galãs de cinema ali foram fazer o socorro. Vamos deixar um amigo aqui perdido aqui na 40, né? Sim, claro. E aí João, deu bom aí, hein? Aê filhão. Deu bom aí, arrumou. Resolvido a parada aí. Deu certo, deu certo. Tivemos sorte em eles aparecerem aí, para ajudar a gente. O garoto não vai ficar perdido na 40 não, hein? Obrigadão pela ajuda. Agora é hora do mate. Agora é hora do mate. Depois do almoço. A gente não tem nem palavras, né? Ah, que isso, por favor. Olha como eles estão esquentando a cabeça. Estão muito preocupados, né? Estão muito preocupados. Na estrada as coisas acontecem, né? Sim, sim. Claro, claro, é isso aí. Faz parte, né? Você tem que trocar um pneu na vida. Na verdade, ela falou que eu ia trocar pneu hoje sozinha. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Tchau, tchau. Boa sorte. Tchau. Aê, galera. Estamos entrando agora em Mendoza. Estamos saindo na província de Neuquén. E bora pegar um pouco de Ripple aí pra frente, hein? Ai, meu Deus. São 80 e quantos? 85 km. 85 km de Ripple. No meio do nada. E só ali. Árvore, gente. O que será, né? Não sei. A gente não consegue entender isso. Não tem pra cá. Não nasce nada. Não tem nada. É uma coisa impressionante. Já que de repente que nasce. Não tem nada. Você olha assim, nada. É essa paisagem assim a todo momento. E de repente, um montinho de árvore. Tudo juntinho assim. Bem pouquinho, sabe? A gente tá passando pela cidade agora de Rankil do Norte. Rankil do Norte. Essa cidade aqui onde a gente vai tá passando é uma antes de entrar o Ripple, galera. Já passando aqui, nós vamos pegar o temido Ripple de 85 km. E mais um pouquinho de águas verdinhas no meio do nada. Não dá pra entender. E entramos no temido Ripple, galera. Agora pra descolar o Ripple da bunda, hein? Agora nós vamos ficar o resto da noite aqui, hein? Olha a velocidade do carro. Não chega neidinho. Não chega neidinho. Ave Maria. Aí, galera. Nós estamos procurando um lugarzinho pra ficar. Porque já anoitecei. Tá anoitecendo aqui. E os postos do Ayau Verlându estão todos... Tá tudo pulgado. Não é aquilo que diz que é. E a gente não tem como ficar aqui no acostamento. Não tem como, tá vendo? As pedras estão muito altas, né? Então, a gente vai indo até achar um lugar. Porque tá difícil aqui, viu? Acho que achamos um lugarzinho aqui na Ruta 40 pra ficar, ó. Eita! O pulcão tá bem ali, ó. Pessoal galera, vamos fazer um whitezão aqui. Não tem condição de seguir nessa estrada agora de noite. Porque o rip é complicado. Eu sei que tá tendo... Desfiadas das telas e tal. Então é meio complicado. Então a gente vai dormir por aqui. E amanhã a gente segue o caminho aí. Olha a quantidade de pedra... Pedra vulcânica, galera. Olha isso. Olha. Ela é escura. Toda furadinha. Olha. Interessante, né? Olha isso. É a quantidade que tem. Olha. E ali nós estamos bem aí num... Num abismo aqui, ó. Aqui pra baixo. Aqui pra baixo tem um buraco aí. Galera, olha o tamanho desses espinhos aqui, ó. Olha isso. Colocar meu dedo aqui pra vocês terem uma noção. Olha. Cara. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Não sei não, hein? Se não fura... Um pneu de carro é isso aqui, ó. De bicicleta, com certeza fura, né? Agora de... De carro, não sei não. Se não fura, viu? Olha o tamanho. E aqui as meninas seguem aqui, ó. Olha aqui. Seguem... Vamos fazer aqui pipoca. E o que mais? Mate. Vamos fazer mate? Mate. Olha, lavando a... A bombicha. Sim. E vamos fazer a erva. As meninas estão virando gaúcha mesmo. Estão virando. Estão voltando pra ficar. Olha só. Vamos se acalentar aqui, dentro do motorhome. Galera, você já está da altura da sua mãe? Não. Está quase, né? Olha. Por quê? Ah, o segredinho dela, olha lá. O segredinho dela. Não, não, não usa o banco, não. Olha o segredinho dela, vai ficar da altura da mamãe. Olha só. Eu não estou usando o segredinho. Olha lá. Não, não, eu sou alta assim. Olha só. Olha que privilégio, galera. Da janela de casa. Olha lá. O vulcão. Eita. Temos um vulcão na janela de casa. Eita, olha o lugarzinho que nós dormimos aqui. Top, hein? Que noite de sono. Que noite de sono maravilhosa. Cara, não se ouve nada. Nada. Um silêncio absoluto. Muito bom para dormir nesses... Fazer esses wide cams para dormir. Muito bom para dormir nesses... Fazer esses wide cams para dormir. É, galera. Agora a gente vai pegar esse nível aí delicioso. Que é sensacional. Estamos na velocidade supersônica. Supersônica de? 20 km por hora. 20 km por hora. Acordamos bem cedo aí, como vocês puderam ver, né? Mas, enfim, a gente ainda tem mais 60 km de nível. Assim, tem hora que tá bom. Você consegue desenvolver uma velocidade legal de até 50 km por hora. Mas tem lugar que não dá. Tem lugar que você tem que ir muito devagar. Mas, enfim, faz parte, né? Então, bora passar por isso também. Estamos indo sentir, sentido Mendoza. É, galera. Parece que tem um povoadinho que mora aí, ó. Não tem nada. Tem cavalo. Tem uma casinha. Olha, a energia. E a energia que vem do solar, ó. Pois é, galera. Como eu sou um cara experiente, que eu já passei por esse problema, eu vou verificar todos os pininhos da roda, aquela válvulazinha ali onde enche, pra ver se não tá desviospeando, porque fica nessa vibração, essa vibração, as válvulas vão soltando e acaba murchando o pneu. Vamos verificar. Agora eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse biquinho, esse biquinho que ele dá pra apertar a válvula. Tá de jogo aí, Rúlio. Tá de jogo, ó. Esse biquinho morreu de velho. Já passei nesses... Tudo apertado. Tudo apertado, seu? Tá. Vou verificar o dianteiro agora. É, tudo apertadinha. Tudo ok, galera. Consegui viagem. Aí, galera. A gente tá passando bem pertinho das rochas pretas aqui, ó. E o vulcão tá bem longe daqui. E a gente fica imaginando, né, como é que pode... É, cobrir tudo isso daqui de lavas, né? Dá uma olhada. É impressionante. Nós achamos um cânion aqui bem no meio da estrada. E tem uma pontezinha aqui. Vamos ver se a gente consegue acessar até lá, ó. Só que eu tô passando. Vou passar bem no meio das... Das rochas aqui vulcânicas. Nossa, gente. É inacreditável. Gente, vocês não têm noção. Isso aqui como... Parece uma ponta de agulha. Isso aqui dói quando você... Passa a perna, raspa aqui, ó. Dói demais esse negócio aí. Esse espinho. Uma coisa bem interessante, pessoal, que essas pedras, elas são diferentes. Elas são muito lisas, assim. Tem que tomar cuidado a hora que você for pisar. Porque escorrega bastante. Eu tô perdida aqui, mas a Sophie acho que tá achando o caminho, ó. Fia, onde que é o caminho? Olha aí, ponte à vista. Vocês vão ver um... Vocês vão ver agora que a gente vai. Vai dar uma olhada num cânion aqui, ó. Meu Deus, que ponte é essa? Que dá até medo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Música Ei amor, estou aqui falando né, a gente de uma província para outra a gente já muda, já o clima, eu que nem eu estava comentando, essa noite já senti assim, o nariz ressecado, a garganta ressecada, porque é muito seco. É mais ressecado né, mas lá para baixo também é seco, tem que estar mais. Então, a gente está todo momento aqui dentro do motorhome, lavando o rosto, lavando o nariz. Essa garrafinha aqui ó, essa garrafinha de água não é para beber não, isso aqui é para fazer isso aqui ó. É. Olha, aqui ó. A todo momento a gente está fazendo isso daí, porque está muito seco. Molha as narinas, molha o rosto e vamos que vamos. Sim. A gente não aguenta, fica tudo ressecado. É, chega a arder a garganta mesmo assim sabe, o negócio é doido. É, o bicho é feio. E acaba de acabar o hippion, graças a Deus gente. Vencemos o hippion. Meu Deus. Quebrou até o suporte da televisão, fala aí. Fala, de novo. Caraca gente, esse hippion aí. Não é fácil não hein. Olha, dá até preguiça de pensar quando fala que tem que pegar hippion. Mas tudo bem, bora para a próxima cidadezinha que a gente vai parar para fazer o almoço. Nós percorremos da onde nós paramos essa noite até aqui, deu uma hora e trinta minutos de hippion. Olha os bichinhos aqui atravessando aqui a rodomia. Que bonitinhos né? Olha aí. A gente tem liso de lá e lá ó. Que gracinho. Chegamos na cidadezinha Bar das Blancas. É, eu acho que é uma rua que vai e uma que volta, gente. Os bichinhos ali, todos tranquilos aqui, deitadinhos no chão, olha só. Olha a folga do neném, ó. E é o seguinte, vamos procurar um lugarzinho para almoçar agora. Olha, chegamos aqui para preparar o almoço e olha quem está mexendo com o flango. Quem está mexendo com o flango? Eu sou eu. Flango, porque eu não sei mexer no flango não. É a sobrecoxa do frango, coxa e sobrecoxa de frango. Já estou desossando a cor sobrecoxa do frango. Ele faz isso com uma facilidade. Para você que não sabe aí, ó, presta atenção aqui, ó, 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 olha aqui, ó, pega, ó, pega a visão aí, ó, ó, rapidinho ele faz isso sempre. Entendeu? E eu fico o dia inteiro para fazer isso aí. Desossa, vai desossando aqui, ó, ó, vai controlando o osso. Tutorial de como desossar uma coxa e sobrecoxa. É aqui, expedição sem rumo, também é cultura. Ai, ai, também é gastronomia. É, cultura e gastronomia. Aí, pronto, olha aí. Coxa e sobrecoxa, desossada, no capricho. Agora vamos cortar aqui para ficar mais fácil para preparar. Olha aí, pronto. Já almoçamos e agora a gente está aqui no doce de leite. Hum, gostoso, hein, doce de leite, ó. E é na salada. E a Lorena salada. La Serenissima, é o melhor doce de leite aqui da Argentina. Mas essa marca é uma das melhores marcas que tem aqui, leite, você pode comprar de boa. Muito bom. E aí, ó, delícia. Olha, é bem pastoso, bem cremoso. Olha aqui, top, hein. Top. Bom pra caramba, mano. Coisas da Argentina. Mano do céu, vocês não sabem. Mano, vocês não sabem. Bom demais, trem. Agora, olha aí, ó. Agora é hora de lavar a louça. A gente vai seguir mais um pouco ainda. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu pego o hippie, eu fico muito cansada, assim. Nossa, não sei vocês que já pegaram o hippie ou se conhece alguém que já pegou o hippie. Mas eu fico tão cansada. Eu acho que eu fico tensa, com medo, assim. Tipo, sei lá, já aconteceu alguma coisa. Né? Porque a nossa televisão chegou até a quebrar aqui, né? O que segura aqui, ó, a televisão. Ah, esqueci o nome, gente. Esqueci o nome. Ai, meu Deus, cabeça, né? Suporte! 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 Pô, Deus. Chegou a quebrar. Então, depois a gente vai dar uma olhadinha nos parafusos pra ver se tá tudo certo. Porque, meu, não é fácil. E eu fico tensa, sabe? Ainda bem que acabou. E bora arrumar as coisas pra gente seguir. Agora, vamos pegar a ruta novamente. Gente, é uma rua que sobe e a outra que desce. E atolamos na areia. Que beleza! Olha aí, ó. Olha aí. O vento tá de matar aqui, hein? Essas areias tão vindo na cara da gente. Tá osso, gente. Tá osso. Olha ela aí. Olha ela. Tá bem bonita. Mais uma vez. Agora é o contrário. Agora é o Johnny que vai salvar a gente, ó. Mano... E aí E aí E aí E aí Tá pensando que aqui não tem areia não? Que é só lá no Ceará? É! Aqui também tem! Também tem! Aqui também tem! Música Chegamos na cidade de Malargue Saímos então da região da Patagônia Mas tá ventando bastante por aqui Música Olha aí galera Paramos dessa pracinha aqui E aí a gente tá morrendo de fome E o Julio fez um pão com ovo pra mim E ele já comeu Olha galera, tamo aqui ó Olha ó, tô tomando um De iogurtíssimo Muito bom Olha o tamanho desse pote De iogurt natural que tem aqui 300 gramas Olha o tamanho do pote Grande né? E já fiz um lanche aqui pra minha digníssima esposa Apesar dela brigar tanto comigo Olha o lanche que eu fiz pra ela Mostra o lanche aí Aqui ó Que eu fiz pra você Olha aí O pão com o zoião Olha Olha que lanche digno de De selfie Ai mano Ó, tá faltando uma Coca-Cola aqui Faz favor Coca-Cola? É, Coca-Cola pra engordar Vai Rúnio Pega logo aí pra mim Vai, faz favor Eu tava doida pra tomar uma Coca-Cola Esses dias faz tempo que eu não tomo Coca-Cola Eu tô contato a tomar Coca-Cola Que engraçado né? Nego fala assim pra mim Não pode tomar refrigerante Mas cerveja tem lá na geladeira Logo uma meia dúzia né? Hã? Por que que cerveja tem e Coca-Cola não pode ter? Por que? E cerveja não Ah, tá certo Ah, cerveja não faz mal não né? Tá certo Olha aí Parece criança Não sabe comer Olha lá Ovinho com a gema mole Olha que estrago, cara Quem foi? Olha que estrago Quem foi? Começa a brigar comigo Quem foi? E não cuida do seu pão com ovo aí ó Você fez de propósito né Rúnio? Olha que desgrama Nada Foi você Olha que desgrama Você fez Nadine, vai lá levar o Leva lá o papel pra sua mãe limpar Ela não sabe comer É, não sei né? Parece criança É, pois é O cara me dá o ovo O ovo tudo mole Não fala nada Ainda bem que tem máquina de lavar aqui Senão Pelo amor Olha isso Meu Deus Já tomamos banho Já tiramos aquela areia Terrível do corpo né? Meu Deus do céu Pois é Foi tenso o negócio hein Tive que passar até o pente na cabeça Pra ele tirar a areia Que voou aquela hora Foi tenso Pessoal, achamos uma mangueira aqui ó Vamos colocar água aqui Tudo indica que tá reformando aqui ó Na verdade aqui é um bebedouro E aí a gente chegou aqui Tava cheio de água aqui ó Aí nós colocamos um arame aqui Pra parar de vazar a água Mas agora também a gente vai completar Porque tá precisando de água Dale Rúnior, dale Então Agora que a gente já tá sossegado Acalmou os nervos aí Eu vou fazer Uma bela de uma limpeza aqui Porque entrou um pouquinho de pó do rípeo né Não, graças a Deus Tá bem pouquinho assim Não tá muito assim sabe Aquela coisa desorbitante Mas eu vou dar uma varrida aqui Passar um pano Porque tá meio estranho assim O chão cabem Você sente poeira sabe Então bora lá pra Pra faxina Vamos no mercado agora Fazer umas compras Acho que é 650 metros né Rúnior Daqui até lá E pior que tá tarde Já são nove horas da noite Pois é É hora de ir no mercado Pois é É hora de ir no mercado Acontece o seguinte O mercado estava Quer dizer Não estava fechado Na verdade o mercado não tinha mais Então como já está muito tarde A gente veio pra uma cafeteria Vamos comer alguma coisa Não é crianças Olha que a Lorena pediu Um sorvetinho Mas olha que elaboradinho Que graça E tu Rúnior? É um rato né É um rato né Ah o meu veio aqui Meio esculhambado né Não tem desenho de nada É a tua cara Minha cara Minha cara de bruto E o meu é esse aqui ó Delícia hein Nós já terminamos aqui De tomar os nossos lanches Na cafeteria Mas gente A gente tá aproveitando o wi-fi Né Rúnior? É É todo dia que tem um wi-fizinho assim né É todo dia Gente Segue eu lá no Instagram E no Youtube É a Expedição Sem Destinos Os dois Que chique E a gente tá aproveitando aqui o wi-fi gente Porque Né Não temos wi-fi Sempre Então a gente tá Atualizando as informações Subindo vídeo E afim Prontinho Já chegamos aqui no nosso Cafofo Agora a gente vai Se preparar pra naná Certo? Certo Certo? Ai meu Deus do céu Boa noite gente Tchau